Hoje eu serei tudo E eu sinto que você não dá mais pra esconder Não vou esconder Podia ser assim Um filme com um final feliz É só você olhar pra mim E ver que quero você Eu quero você Ei, baby Ei, baby Preciso te dizer Preciso te dizer Eu amo você Você me faz também Vem me fazer feliz Nunca mais Vou esquecer O bem que você me fez sentir Eu aprendi a amar Vem, baby Vem, baby Preciso te dizer Preciso te dizer Eu amo você Sem fé Sem fé Sem parar Entender E me fazer feliz Sem fé Sem fé Amor não posso mais viver, mas quando você está perto eu me perco Tentando dizer o que sinto Vê, 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 preciso te dizer, eu amo você Você me faz também Você me faz também Você me faz também Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz